Música As crianças chegam aqui em um ambiente totalmente diferente, que eles nunca vivenciaram, não viram, então eles ficam um pouco tímidos. Daqui a pouco eles vão se soltando por ser criança e nós trabalhamos com dinâmicas de atividades bem sócio-educativas e lúdicas, para estar atraindo a atenção deles, utilizando sempre o meu método da capoeira. Eu acho importante um projeto como esse, principalmente para eles saberem que existe realidade diferente, porque se isso não existir, eles vão achar que só a única realidade é aquela das ruas, das drogas. E quando eles vêm para cá, eles conseguem ver que eles são capazes de fazer muitas coisas, fazer um artesanato, jogar uma tapoeira, conseguem fazer um texto, fazer um teatro, apresentar. E isso atrai a família, a família se sente gratificada por isso, eles querem apresentar tudo isso que aprendem para a família, onde eles se sentem importantes, coisas que na rua ninguém dá valores para eles. Antigamente, assim, eu não queria nada, aí foi entrar aqui, aí mudou, aí eu comecei a ter uma base do que eu queria, aí eu comecei a mudar. Eu fui pegando amizade, foi mudando as coisas, aí as professoras, as orientadoras começaram a me dar conselho, começaram a conversar comigo, aí eu fui mudando. No dia a dia deles, eles vão poder se conhecer, o que eles gostam, o que eles não gostam, perceber coisas da adolescência, ter alguém para se abrir, para poder falar, por exemplo, de sexualidade, poder falar de prevenção do jovem de drogas, como que é o que ele vê na periferia, o que ele vê do tráfego, como que ele percebe. As vivências, muitos deles têm amigos que usam, que acabam indo para o mundo das drogas, perdem amigos, perdem familiares. Isso tudo é bom porque eles têm um lugar, um local de acolhimento aqui. Já ouvi falar muitas crianças falando que aqui é a segunda casa. A gente estava trabalhando com um projeto sobre as drogas e foi pedido uma música para influenciar as pessoas a não usarem drogas. A música já existia, eu mudei as palavras da música. Confesso que às vezes fico até meio entristecido, há muito tempo vejo você nesse vício, mas isso não é normal. A música já existia, eu mudei as palavras da música.